Você não vai acreditar Mas você cabia aqui Eu sigo a você e dizia Esse menino vai ser o melhor menino do mundo Esse menino vai ser o melhor do que qualquer um que conhecesse E você cresceu bom, maravilhoso Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo E conquistou, mas em algum ponto desse percurso, você entrou Você deixou de ser você Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é cara E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar